E o super sorteio mensal do mês de março está incrível! Uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, incluindo uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Bayoneta, uma Flip e muito mais! O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Mano, muito foda o que a gente fez hoje, tá, clã? Vou perguntar, mas eu já sei a resposta de todos vocês. Vocês conhecem o Kazé, Casimiro? O papo é esse, óbvio, né? O Kazé perguntou para o Boltz sobre uma skin específica que ele estava querendo muito, que marcou um pouco a vida dele. E aí o Boltz jogou para mim essa resposta. Perguntou, pô, Saulo, você não consegue arrumar essa skin para o Kazé e tal? E aí chamei o Kazé no Instagram, comecei a trocar ideia com ele e tal, tal, tal. Aí ele falou, pô, Saulo, tá mó complicado aqui a conversa do Instagram. Bora no Discord! Bora no Discord! Aí colou no Discord, irmão, papo vem, papo vai. A gente foi falar da skin mesmo depois de uma hora de papo. Pô, conversinha boa, velho, conversinha boa. Uma coisa que eu não sabia, mas o Kazé, ele trabalhava na esporte interativo. Ele fez a primeira publicação sobre o título do Brasil, no caso a Luminosity, no Major. Quem fez a primeira postagem sobre a Luminosity ser campeão do mundo no CS, em uma rede tradicional, digamos assim, né? Foi o Kazé na esporte interativa. Fiquei de cara quando ele falou isso para mim. Ele abriu ali a postagem e tal. Ele falou que foi, tipo, um hype monstruoso na publicação. No Facebook, ele mostrou ali para mim. Tanto é que o chefe dele na esporte interativo chegou para ele. Kazé, o que é isso? Que está bombando no Facebook aí na nossa página. Tipo, 13 mil compartilhamentos. O que é isso, Kazé? Tá ligado? E aí nisso, velho. Tanto é que logo depois, a esporte interativo comprou os direitos de uma transmissão, num campeonato, eu não lembro se foi Major, mas comprou o direito de transmissão com a narração do Otávio Neto. Quem lembra de um campeonato de CS que teve com transmissão e narração do Otávio Neto? Foi a E-League. Foi a E-League. Tenta surpreender os brasileiros. É um ataque duplo. Fica pelo caminho. Olha o Fê fenomenal. Com um double kill, triple kill para o Fê. Ganhando o round praticamente sozinho. Fenomenal. Meio que tudo começou com uma postagem que o Kazé fez para o título brasileiro no Mundial de CS, no meio de tal. Mano, olha que loucura. Eu não fazia a menor ideia. De que tinha sido o Kazé que tinha feito a postagem. Porra, foi uma conversinha legal com o Kazé ali. Ficamos mó tempão batendo papo. E aí eu vou falar para vocês agora sobre a skin que ele queria explicar o motivo dessa skin. Rolou um Major no Rio. E o Kazé esteve presente. Inclusive o Kazé, infelizmente, pegou Covid no Major do Rio. Aí teve que adiar o casamento dele e tal. Só que depois disso, adiou o casamento, transmitiu... Aí logo depois disso, ele transmitiu Copa do Mundo. O casamento dele foi um sucesso. Então meio que foi uma coisa ruim para vir muitas coisas boas posteriormente. Então esse Major do Rio, Kazé, ficou marcado na história do Kazé. O segmento aí de CS. Ficou muito marcado o Major do Rio ali para o Kazé. E aí ele estava querendo uma Alpe, Hidra do Deserto, souvenir do Major do Rio. E aí eu estava explicando para ele várias coisas. Porque, pô, o Kazé tem a grana, mas, porra, não é otário também, né? Porque se a gente for filtrar aqui, ó. Inclusive a gente fez a compra no Buff. Tem uma Alpe, Hidra do Deserto, souvenir aqui no Buff. A única do Major do Rio, com adesivo da Fúria. E o maluco está pedindo... Não, 69 mil reais. Aí eu falei para ele, pô, Kazé, isso aqui não faz isso não. Aí eu mostrei outras opções, minimal era, etc e tal. E aí chegamos em uma Field Tested, que ele conseguiu comprar por um preço bem próximo do preço da mais barata, que é 7.500. A gente conseguiu comprar ela por 7.950. Inclusive já mandei aqui a proposta. Eu comprei, o Kazé pagou, eu comprei o saldo Buff com a Ari. Tatá, famoso tatá. Já mandei aqui a proposta e essa daqui é a Alpe. Inclusive o cara mandou a trade, só que ele tem que aceitar a trade, na verdade. Ah, depois ele aceita aqui, deve estar rolando algum bug. Mas a Alpe já está na trade aqui. Essa Alpe que foi dropada durante as quartas de finais entre Nave e Fúria. Foda, né, Klan? Do Kazé, do Kazé. Lançou os stickers, Saulinho? Vamos ver os stickers, só quero mostrar aqui a Alpe aqui e logo depois a gente já vai ver os stickers. Olha que coisa linda, irmão. Conseguimos uma ainda com o sticker da Fúria no Scope. Nave logo embaixo, Intel Extreme Master e Mireja aqui na bundola. Kazé, parabéns pela sua nova Alpe, irmão. Irmão, tu é muito good, muito gente boa e obrigado pela conversa, foi sensacional. Uma honra. Tá lá, parabéns, irmão. Ó, guys, é o seguinte, a gente interrompeu a gravação do vídeo da Alpe do Kazé. Eu contei toda a história porque lançou os adesivos bem agora do Major. Aí eu parei pra gravar o vídeo dos adesivos, então foi meio que conteúdo atropelando. Nesse meio tempo, a Alpe do Kazé chegou. Olha só que linda, maravilhosa a Alpe do Kazé. Daqui uma semana eu vou mandar pra ele. Contei aí toda a história do porquê que essa Alpe vai marcar um pouco aí o inventário do Kazé. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. E diga-se de passagem, tá rolando um sorteio especial pra quem depositar no CS GONET usando o cupom CALVA. A gente abriu várias cápsulas do Major. Tá rolando um sorteio especial pra quem depositar no CS GONET usando o cupom CALVO. Além de você ganhar 30% de bônus, participar do sorteio diário, participar do sorteio mensal, você também vai participar de um sorteio especial. Que é de um iPhone 15 Pro Max pra um vencedor. iPhone mais foda que tem. E de... Desta Alpe Hidra do Deserto Lembrança. Que ganhamos lá no CS GONET mesmo. Ganhamos ontem no CS GONET, diga-se de passagem. Então vão ser dois vencedores. Essa Alpe vale 8 mil reais. 8.100. A última vendida no mercado da Steam. Tá lá. Para participar desse sorteio especial, é só você entrar aí no CSGO.net. Depositar utilizando o cupom CALVA. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Entrar aqui no site do Saulão. Canal do saulo.com. Aqui tem todos os sorteios. O sorteio dessa Alpe ainda não tá criado. E do iPhone. Porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, o sorteio especial ativo é esse. Mas quando esse vídeo sair no YouTube, já vai estar o novo. Aí você clica aqui em sorteio CSGONET. Vai aparecer o sorteio diário, o sorteio especial e o sorteio mensal. Com um único depósito, você participa tanto do sorteio especial, tanto do sorteio diário, quanto do sorteio mensal. CSGO.net, cupom CALVO. Mas agora deixa eu mostrar a Alpe do Kazé pra vocês dentro do jogo. Homem. Homem. E tem mensagem pro Kazé na Alpe, hein? Mensagem diretamente da China. A caneta do dragão e da cobra espirra no céu do sul. E o poema e a espada sempre me lembram de você todos os anos. Reflita. Reflita, Kazé. Essa mensagem é pra tu. Alpe souvenir dropada nas quartas de final entre Fúria e Nave. Partida em que o Simple chorou pra Fúria. Quem lembra desse jogo? Quem lembra? Parabéns. Alpe maravilhosa. Ele quis especialmente essa do Major Rio. Ele tava presente lá na arena. Foi o momento que marcou ele. E ele quis essa Alpe. Na verdade ele queria a Alpe da partida entre Fúria e Heroic. Só que não rolou jogo Mireige entre Fúria e Heroic. Por isso não tem a Alpe. Que a Alpe é da coleção da Mireige. Foi essa daqui contra a Nave mesmo. E a Fúria também perdeu pro Heroic. E a Fúria aqui ganhou da Nave. Então é melhor ter uma arma do jogo que ganhou. Do que do jogo que perdeu. É uma coisa linda. Parabéns aí Kazé. Linda sua nova Alpe. Joga gostosa safada Na maldade vem pra mim Jogo fazca em Bras Basta uma dose de gin Junta tá safa e tim-tim Tu rebola safadinho E o resto a gente sabe onde que vai ser